A gente começa com a notícia urgente, um homem foi morto e outro está internado após serem atingidos por tiros na zona sul de São Paulo. O Abraão Ramos é quem está nessa história. Boa noite, Abraão. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos que acompanham o SBT News. É isso mesmo, o caso aconteceu no Parque Arariba, região do Campo Limpo, zona sul da capital. Os dois homens, 22 e 31 anos, eles estavam sentados na calçada em frente a uma residência. Quando um automóvel se aproximou, deste automóvel desembarcaram três homens armados que efetuaram vários, vários disparos de arma de fogo. Os dois foram baleados, eles foram socorridos ao hospital do Campo Limpo, mas o de 31 anos, ao chegar, já chegou, na verdade, na unidade hospitalar, sem vida. O outro segue internado sob o atendimento médico. O fato chama a atenção pela forma como tudo aconteceu, Fernando. Os criminosos já desceram atirando, não deram chance nenhuma para que as vítimas pudessem escapar. O detalhe que chama a atenção é que o de 31 anos, que acabou morrendo, ele foi atingido por pelo menos 20, 20 disparos de arma de fogo. Nós estamos acompanhando as imagens no local porque o local foi isolado para a realização da perícia. E na observação ali, mais de 40 cápsulas puderam ser contadas na cena do crime. Fato que já está sendo investigado pela Polícia Civil, Fernando. Abraão, você que tem muita experiência aí, está sempre nas ruas de São Paulo trazendo para a gente esses casos, eu acho que a polícia ainda não tem, não sei se a polícia tem pistas sobre a investigação, mas uma pessoa ser alvejada com 20 tiros e nada ser levado é característica de execução. Estou errado? É isso mesmo? Exatamente, Fernando. É um crime com características de execução. Vale dizer que, de acordo com a polícia, esses dois jovens que foram baleados, eles já respondem, têm antecedentes criminais e a polícia não descarta a hipótese de ter acontecido aí um acerto de contas, já que, como eu disse, os criminosos chegaram dispostos a matar. E, Abraão, alguns crimes semelhantes já foram registrados aí nessa região, né? Lembra algum deles para a gente? Sim, sim. No ano passado, em maio, um fato semelhante aconteceu no mesmo bairro, Parque Araíba, na zona sul da capital paulista. Algumas pessoas estavam em um estabelecimento comercial, uma adega, e, nisso, criminosos já chegaram também em um automóvel efetuando disparos. Uma pessoa que estava no local ainda chegou a reagir e, nisso, uma pessoa morreu. Realmente, um fato que chama a atenção é a mesma característica de crime. As pessoas estavam do lado de fora em um estabelecimento, curtindo a noite, podemos dizer assim, e, de repente, esses criminosos, os criminosos chegaram já atirando também. Não deram chance nenhuma para que as vítimas pudessem correr, pudessem escapar. E, nisso, uma pessoa acabou morrendo. O Abraão segue aí nas ruas, trazendo para a gente qualquer atualização nova. Tudo o que acontece, ele vai trazer ao vivo aqui para nós no SBT News. Muito obrigado, Abraão. Obrigado, Abraão.